Ok, geladeira barulho da geladeira ventiladorzinho lá tava com problema ó tá vendo? comprei o ventilador, troquei deve ter convividido o ventilador velho, já usado tá vendo? a loja me vendeu ventilador usado eles fazem isso a gente faz é isso tá saindo de só que a gente tá travando o ventilador velho agora o que eu vou fazer já tem 5 meses que eu comprei a geladeira ela tá gelando, olha só agora tem um corte ó, tá gelado até demais que saiu o ar gelado daqui ele também tem um ar gelado que sai ali então é isso pessoal já tá com problema novamente eu tô filmando aqui, vou consertar isso vou fazer isso com você e eu espero que Deus do zero mini mais uma vez tô filmando pra que os irmãos entendam os problemas que vem surgindo quem quer aprender é só aprender a mexer é só observar ver o vídeo que eu tô fazendo o dia que você já deixa ver um barulho assim já sabe já qual é vamos ver o ventiladorzinho ele joga a gelada aqui pra refrigerar e joga a água gelada ali então é isso aí pessoal um abraço aqueles que gostaram dê um joinha fiquem com Jesus aí ó, de novo armou de novo e aqueles que não foi inscrito se inscreva e compartilha o vídeo compartilha o vídeo informações rapidinho por cima como consertar a geladeira um abraço o ventilador desse fica custo mais ou menos de um 110 112 e eu vou trocar ele novamente só que eu não vou voltar na loja eu vou procurar uma outra loja eu não vou nem levar esse aparelho aqui pra poder falar com ele que a nota já passou não vou nem falar nada não eu vou em outra loja é isso que eu vou fazer vou fechar a porta pra esse cara entendeu eu vou em outra loja fiquem com Jesus e um abraço que Deus abençoe vocês Deus abençoe vocês